Como é feriadão né, eu para não ficar aqui parado, estou metendo a mão na massa e modificando as minhas caixinhas, as Sirius, já dei riscadinha nela, já meti massa, tampei os buracos do parafuso, dei uma nova lixada e estou fazendo a frentezinha da tela, para colocar nela, para poder botar e retirar, podem ver aqui que está tudo marcadinho já, já está prefurado, já risquei aqui também na caixa, tem a risca né, a tela é um tiquinho menor, é bom sempre fazer ela um tiquinho menor, depois que botar o material fonoabsorvente, ela vai ficar um pouquinho menor do que a caixa, para ficar praticamente sem ficar aquela tela para o lado de fora, feia, daqui a pouco eu continuo com o vídeo, vou recortar isso aqui, posicionar ele, para me colocar as presilhas, deixa eu ver se eu tenho alguma aqui na minha mão, ah tem, essas presilhas aqui, beleza? já coloquei uma em cima da outra, já furei, peguei, no caso eu tenho um parafusadeiro ou furadeiro, peguei a minha parafusadeira aqui, centralizei certinho, aí furei, tá? para fazer a marcação, é onde que é necessário, para depois cortar aqui a moldura da tela, deixa eu retirar aqui a tela, e aqui está tudo já na posição, já com os pré furos, para me poder furar a, para colocar a presilha, bom, após eu furar aqui a, para colocar as presilhas fêmeas, deixa eu pegar uma aqui, eu não sei o número da broca que a minha está gasta, mas a, a da presilha macho, eu tenho aqui a, a numeração, que é a 732, depois eu vou lá na, na casa de ferragens aqui perto, e levo a minha broca usada, para mim saber qual é a medida dela, para colocar a fêmea aqui, ó, deixa eu pegar uma aqui, ó, tá vendo? uma femezinha, você vai, ela já está entrando já quase toda, não sei se dá para ver aqui, ó, tá vendo? quase toda, se você pegar, apertar ela bem, ela trava, bom, a solução para, para ela ficar bem certinha, fazer igual eu fiz, eu usei a broca, ela ainda está apertada, eu dei uma escaridinha de leve, aí você pressiona, ela já dá aperto, se você apertar de vez, ela vai, e depois fica um pouquinho difícil de sair, aí não precisa de botar cola nem nada, mas para garantir, na hora de eu colocar que eu vou laminar essa caixa, eu vou simular uma, ver se ela vai ficar legal, não vou botar cola, se não, dá um pinguinho de cola branca mesmo, no buraco, então, você aperta o, a presilha que ela vai, acaba de preencher, fica travadinha ali, tá? agora eu estou aqui na, na frente de trás, né, na, perdão, na, na tela, né, para ver se ela não está cortada ainda, os furos de fixação dela, vou posicionar aqui já na, na caixa, né, em cima da caixa, para me furar, fazer o furo que é a broca 732, para este modelinho aqui, aí, depois de fazer o furinho, ela vai encaixar perfeitamente, eu já fiz um pré-teste, na, num pedaço de madeira que eu tenho ali, para ver se é essa bitola mesmo, eu peguei, fui lá, medi, vi que funciona, beleza, e, para ver até onde eu posso ir, cabrô, aqui, eu botei um limitadorzinho aqui, foi uma, uma fita crepe, tá, com um pouquinho a mais, para me saber até onde eu posso furar aqui na madeira, que o MDF que eu estou usando aqui, é o, acho que é 9 milímetros, tá bom, deixa eu pausar aqui, furar e mostrar a furada, agora aqui a tela já cortada, né, eu cortei ela, e está com as presilhas, aí eu não enfiei ela até o final, é, porque depois fica um pouco difícil de tirar, porque ela, ela na broca 732, ela entra certinho, bem, bem apertadinho, você pressiona, ela trava, e aqui na, na caixa a mesma coisa já, eu não enfiei tudo até o fim, e depois também, deixa eu ver, dá para, focar aqui, focar, e depois, para poder empurrar mesmo, fica difícil para mim soltar, e eu vou perder as presilhas, tá, vou simular aqui também, ela já está cortadinha, deixa eu só, posicionar ela aqui, e, ela entra certinho na posição, ela está alta, estão vendo aqui, porque está tudo, não está encaixado, até o fim, nas madeiras, ela está com as folgas, eu não vou empurrar também, até o fim, que depois vai soltar, vai vir tudo, mas, já fica legal, hoje pronta a caixinha, a telinha, aí eu vou passar a tupiazinha aqui, para arredondar, vou arredondar esses cantinhos aqui, passar a tupia, para suavizar, e depois bota um acabamento, aí a minha caixinha ficar, filézinho, sai um par de cílios, com telinha, e, vou pegar aqui, a cor que eu escolhi, que é um nome engraçado, a beça da, do material, para laminar, o laminado que eu comprei, foi esse material chamado, vitrine, não sei das quantas lá, depois eu vejo o nome certo, é bonito, ele é claro, com os rajadinhos escuros, depois de, aplicar um verniz, vai ficar lindo, aí a telinha preta, com esse acabamentozinho aqui, vai ficar bem, bem bonita, e com padrão diferente, de laminado, o pessoal normalmente usa, muito, cor normal, cor de madeira normal, eu estou utilizando aqui, já um acabamento, já um pouco diferente, e essas caixinhas aqui, vai ficar, vindo na minha sala, também vou fazer o pedestalzinho, para elas, para elas ficarem, na altura ideal, para ouvir música, vai ficar, assim, eu não sei, você, Obrigado.